E aí mano, beleza? Nesse vídeo que eu vou estar ensinando aí como que você vai estar pegando esse perfume, né? Essa mochila aqui de perfume. Bom, você vai ter que vir nesse evento aqui, tá? Eu vou estar deixando o link aí do evento. Quando você vir aqui no jogo, o que você vai ter que fazer? Você vai estar nascendo logo aqui e agora a gente vai seguir reto aqui, tá? Então, na verdade, você vai estar nascendo ali. Então você vai ter que vir aqui. Quando você vir aqui, você vai vir nesse local aqui, beleza? Então você vai estar nascendo ali naquela portinha. Você vai estar vindo aqui e você vai ter que dançar, tá? Com essa dança aqui. Você vai selecionar essa dança aqui. Que ela é a número 1 e você vai ter que ir estar dançando com ela. Quando você está vendo ali do lado direito da minha tela, você pode ver que está 600, né? E está 582 e tem que chegar até 600. Então eu vou estar esperando aí estar chegando 600 e quando chegar eu vou estar ganhando aí o item, tá? Então isso daqui é um pouco demorado, beleza? Então vamos estar esperando aí um pouco, ó. Falta 5, aí... Mais um. Foi. Recebi aí o item, tá? Então você pode estar vendo aí a mochila. Você vai estar recebendo duas mochilas pelo visto, né? Por causa que cada uma é de um, vamos dizer... De um tamanho diferente. Então depende aí do seu avatar do Roblox. Se eu voltar aqui no avatar, você vai estar vendo, ó. Essa daqui é a 1.0 e essa daqui é a terceira, né? Então a 3.0 aí. Então você vai estar recebendo esses dois itens aqui, tá? Como que eu falei? A diferença desses dois itens é o tamanho, beleza? Então depende aí do corpo que você usa no seu avatar. Algum desses daqui vai estar sendo bugado, né? Tipo, vai ficar no meio do seu avatar e vai ficar bugado, beleza? Então é isso aí, eu dei o vídeo. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like aí, se inscreve no meu canal. E é isso e fala!